mais um passo então acho um cidadinho bonito aqui, chega a tá lisa, ah é voo isso bicho é um curralzinho aí caindo, presta não, se presta tá um estoco, que é o gado da fazenda aqui tudo é a fazenda, fazenda de 200 alquires com 160, estamos aqui agora hoje de 20 do 6 de 2000 e 22 mais informações ligue 94 991 840044 tudo é da fazenda e aí e aí e aí e aí e aí